Eu vou agora pela terceira vez, tá aqui o óculos, eu não vou utilizar o óculos porque eu vou treinar, vou deixar o máximo pairando aqui no ar. Então marca aí há três minutos. Dá pra cá no celular, viu? Aham. É o tempo que eu vou ficar com o ar. E aqui. No celular? Não, não tá marcando aqui? Ah, tá, tá. Não, não tá marcando aqui, não tá marcando aqui. Não, não tá marcando aqui. Não tá marcando aqui. Um bagazinho. Um bagalho aqui. Um bagalho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.